Então, nosso assunto é lucros de dividendos e a nota técnica 4 de 2023 da FDRIINF. 40 a 40. Preste atenção porque você vai ter que conversar com o teu cliente, você que é de escritório de contabilidade. A gente viu que lucro e dividendo, em regra geral, é exemplo. Desde que faça a regrinha da legislação. E agora que eu vou mostrar para você qual é a legislação que diz que o lucro e dividendo pode ser sim tributado. E a tributação é 35% e é calculado por dentro que dá uma líquida efetiva de 53%. E se você não tomar cuidado, a maioria dos que estão fazendo aí hoje vai cair nessa regra aqui. Agora não. Mas no futuro, quando a Receita Federal pegar, ele vai dizer opa, isso aqui não se enquadra no conceito de lucro e dividendo, não. Deixa eu tirar esse negócio daqui que eu terminei esquecendo. Vamos lá. Primeiro eu estou trazendo aqui um acórdão que fala sobre... Olha, deixa eu voltar aqui. 4.040. Pagamento ou crédito a beneficiário não identificado. O nome que deram a esse evento não é dos melhores. Tá? Mas isso, gente, é um tipo de tributação de imposto de renda que existe. Por incrível que pareça. É um pagamento ou crédito a beneficiário não identificado. No alíquido de 35. Calculado por dentro. Que dá próximo de 53. Aí eu trouxe primeiro aqui esse acórdão pra vocês. Olha isso aqui, ó. Período de depuração 2015. Olha a data que saiu esse acórdão. Julho de 23. Agora. Então, oito anos depois foi julgado isso aqui. Em uma delegacia de julgamento da Receita Federal. E aqui diz o seguinte. Pagamentos sem causa e a beneficiários não identificados. Reputam-se pagamentos a beneficiário não identificado e, sem causa, valores identificados em extrato bancário do contribuinte, os quais não foi possível comprovar o destino e a suposta natureza de distribuição de dividendos. Por que não foi possível comprovar? Porque a legislação diz que tem que ter o registro contábil desse lucro e dividendo. E, por isso, ele foi reputado a um pagamento a beneficiário não identificado. E o nome beneficiário não identificado parece que eu tô pagando pra alguém que eu não sei pra que eu tô pagando. Não é isso. Isso é um mero nome muito mal dado, diga-se de passagem. Porque, ora, se eu tô pagando, tá saindo do meu extrato bancário. Pô, eu sei pra que eu tô pagando. Então, tá identificado. Mas não é isso a questão. Não é essa a questão. Os quais, olha aqui, os quais não foi comprovar, não foi possível comprovar o destino e a suposta natureza de distribuição de lucros e dividendos. De distribuição de dividendos, melhor dizendo. Então, vai vendo. Pegou aqui, vou passar pro próximo. Não é só esse, não. Esse daqui é importantíssimo. Esse, inclusive, tá no nosso treinamento FDRINF. Aliás, todos aqui estão na nova apostila. IRPF. Pagamentos a beneficiários não identificados. Não comprovação da causa ou da operação. O comando normativo esculpido no artigo 61 da Lei nº 8.981, de 1995, estabelece três requisitos a serem cumpridos pelo contribuinte, os quais devem ser observados de forma cumulativa. Tem que atender aos três. Se não atender a um, a dois ou aos três, cai na regra da Lei nº 8.981. Presta atenção. Identificação do beneficiário do pagamento. Você tem que identificar pra quem você tá pagando. Comprovação da operação. Como seria essa comprovação da operação, Elianto? Ora, você tem o registro contábil? Tenho. E qual é a causa do pagamento? É o lucro e dividendo. Então, eu tenho que ter o registro contábil da apuração, do lucro e dividendo. E, claro, identificando o beneficiário. Atendi as três questões. Atendi as três. Portanto, eu não cairia na regra da Lei nº 8.981. Ele seria isento, porque eu cumpri as regras previstas em legislação. Vou reforçar. Ele diz aqui, ó. Encontra-se em harmonia com a legislação o lançamento cuja é a subsunção dos fatos à norma é lastreada em um ou mais desses fatos não comprovados pelo contribuinte, os quais não são excludentes. O que é isso que não são excludentes? Eu tenho que fazer a comprovação dos três, tá bom? Bom, referido o pagamento erigido por lei em fato gerador não possui natureza jurídica de sanção por ato ilícito e constitui um corolário do princípio de praticabilidade tributária. O próximo slide explica melhor. O ônus de demonstrar, comprovar o beneficiário, a operação e a causa do pagamento realizados e identificados pela fiscalização e do contribuinte, o qual, não logrando êxito em comprovar um ou mais desses fatos, aqueles três, sujeitar-se-á, a alíquota de 35% a título de imposto de rendimento retido na fonte conforme estabelecido no artigo 61 da 8.981. E isso é o quê? Pagamento a beneficiário não identificado. Por quê? Porque não deu a causa, a comprovação da operação e o beneficiário. Um dos três. Ou dois dos três. Ou os três. Aí, quando eu digo que tem que tomar cuidado nessas antecipações de lucro e dividendo, que muitas vezes você não tem nem de onde tirar aquilo, mas teve ali um fato chamado lucro e dividendo, você pode cair aqui nessa regrinha. É só conversar com o empresário e dizer, olha, se você fizer lá a rebelia da contabilidade, a multa que você vai tomar é de 53%. Aí ele vai dizer, não, mas aqui está falando que é 35, essa alíquota não existe. Existe, meu querido, está na lei 8.981. Vai lá no artigo 61 que você vai encontrar. Ah, mas aí vem aquelas desculpas, né? Aí vem. Aí começa. Então faça. Quer fazer? Faça. Eu, contabilidade, vou escriturar o que chegar de documentação aqui para mim. A gente tem que parar de tentar fazer milagre para cliente. Desculpa, mas isso é uma realidade. E não tem jeito. Ou faz conforme prevê a legislação, ou vai tomar multa. É simples. E como que a Receita Federal vai pregar ele? Quando ela pegar esse FDRINF, que ela cruza lá com o teu SED, teu SIF, meu amigo, com a tua movimentação bancária, vai ser uma festa. Vai ser uma festa. A hora de arrumar é agora, esse final de ano. Olha o que diz a Instrução Normativa 1.700. Aqui ele vai dizer que lucro e dividendo não é tributado, tá? Não é tributado, artigo 238. Ele fala aqui, poderão ser pagos ou creditados sem incidência de imposto de renda na fonte. Aqui ele traz que o valor da base de cálculo do imposto, diminuído de IRPJ, CSL, PIS, PASEP, COFIN, se aqui estiver sujeito à pessoa jurídica. A parcela de lucro e dividendo excedentes ao valor determinado no inciso 1, desde que a empresa demonstre com base em escrituração contábil. Gente, novamente, olha, com base em escrituração contábil, feita com observação de lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas de apuração da base de cálculo do imposto, pela qual vem captada. Aí vem o parágrafo terceiro. A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio acionista ou titulado em pessoa jurídica submetido em regime de tributação com base no lucro real, presumido, arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por conta de período base não encerrado, que excedeu o valor apurado com base na escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reserva de lucros de exercícios anteriores, ficando sujeita à incidência do imposto sobre a renda calculado segundo o disposto na legislação específica com acréscimos legais. Veja, porque na hora que você fez esse pagamento, essa distribuição do lucro e dividendo, você ainda não tinha apurado o período base e não tinha encerrado o período, ainda que você não sabia que tinha lucro ou não. O que é que ele diz? Vou imputar lucros acumulados ou reserva de lucros de exercícios anteriores. Só que tem um detalhe no parágrafo quarto. Inexistindo lucros acumulados ou reserva de lucros, em montante suficiente, a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do artigo 61 da 8.981. Quanto é isso? 35% calculado por dentro. Qual é a base legal? Está aqui, ó. Instrução normativa 1.700, artigo 238, que fala de lucros e dividendos distribuídos. Obrigado. Obrigado. E aí O que é 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 hoje? Obrigado.